Ao vivo, para mais uma sessão de tratamento e de cirurgia espiritual, nosso compromisso de toda terça-feira. Sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe na jornada da nossa vida. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para a chegada da espiritualidade. Vamos abrir a nossa casa, o nosso lar, para a chegada da espiritualidade. Vamos elevar os nossos pensamentos para que possamos ser abençoados em Jesus Cristo. Peço a todos que tenham um copo de água para ser fluidificado ao final da nossa sessão. Vamos iniciar nossa sessão aqui com duas orações. Vamos iniciar com a oração da serenidade. Acompanhe conosco esta oração para trazer paz para as nossas vidas. Oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e a coragem para mudar as coisas que eu posso. A sabedoria para discernir uma coisa da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades da vida como um caminho para a paz. e como Jesus, aceitando as circunstâncias da vida, as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem. confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar a sua vontade. Pois assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Oração da serenidade. A serenidade é um estado de espírito, de calma, de plenitude, de paz, para que possamos, com equilíbrio, resolver os nossos problemas, tomar nossas decisões, lidar com as questões da vida de maneira tranquila, calma, em paz, sem perder o controle emocional. Isso é que é a serenidade. Sabemos que muitas vezes, em determinadas circunstâncias, nas aflições, nas dores, nos acidentes, nas doenças, a tendência nossa é perder a calma, é se desequilibrar, é se desesperar, é se desesperar. Só que esse estado de espírito perturbado só piora as coisas. Por isso é tão importante a serenidade. Bom, agora trazemos mais uma oração para elevar os nossos pensamentos e acalmar a nossa mente. A prece de ação de graças. Acompanhe conosco. Maravilhoso Senhor, ter braços e pernas perfeitos quando há tantos mutilados. Ter olhos perfeitos quando há tantos que vivem na escuridão. É maravilhoso Senhor, a minha voz que canta quando tantas se imudeceram. E as minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso Senhor, ter um lar para voltar quando há tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso Senhor, amar, viver, sorrir, sonhar. Quando há tantos que choram, tantos que se odeiam, tantos que se revolvem em pesadeiros, tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso Senhor, ter um Deus para crer. Quando há tantos que não têm o consolo da crença, da fé. É maravilhoso Senhor, ter tão pouco a pedir. E tanto a oferecer e a agradecer. Oração de ação de graças. Bom, agora vamos dar início aqui a nossa sessão de tratamento espiritual. Convidamos todos para fazermos a nossa meditação inicial. Nós vamos entrar em estado meditativo, que é o estado psicológico, o estado emocional que a espiritualidade precisa para que possamos ser trabalhados, sermos tratados, sermos cuidados cirurgicamente. Vamos entrar em meditação. Que bom, Zilda, que você gostou das músicas. Nós pretendemos musicar outras orações. Nós já temos muitas orações, várias orações, dezenas de orações poéticas. E todas elas, com o tempo, vão ser musicadas. Para que tenhamos essas músicas aqui na Equipe Bezerra de Mendes. Nesse momento, pedimos a todos que se coloquem em um estado de calma, de relaxamento, de plenitude, sentado confortavelmente, ou mesmo deitado na sua cama, de olhos fechados, vamos iniciar nossa meditação. Comecemos com a respiração. Pedimos a todos que, de olhos fechados, sentados confortavelmente, respire lenta e profundamente o ar para dentro de seus pulmões, e depois libere o ar, vagarosamente. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Durante toda a meditação, respirando calma e serenamente, de maneira tranquila, pausada, nós vamos percorrer as sensações corporais da cabeça aos pés, para, à medida que a gente vai sentindo as diversas partes do nosso corpo, nós vamos entrando mais e mais em estado meditativo. Comece sentindo o relaxamento geral do seu corpo e desviando a sua atenção para dentro de si mesmo. Inspirando e expirando. Sinta as sensações do seu rosto, sinta o seu nariz, os seus olhos, a pele do seu rosto e a sua boca. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Todos os pedidos devem ser colocados no nosso chat. Detalize aquilo que você deseja que Deus faça por você nesta sessão. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Sinta as sensações descendo pelo seu pescoço, passando pela sua garganta, até chegar ao seu peito. Sinta o seu peito subindo e descendo com a respiração. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Sinta o seu coração, sinta o seu coração, a partida do seu coração, suas pulsações. Inspirando e expirando. Agora, projete as sensações corporais nos seus braços, e vá descendo vagarosamente nos braços, passando pelo antebraço, até generosamente chegar às suas mãos. Inspirando e expirando. Todos serão tratados, amparados pela espiritualidade. E nosso tratamento espiritual. Sinta as sensações nas suas mãos. Sinta os dedos nas suas mãos, a palma das suas mãos. Inspirando e expirando. Você continua inspirando vagarosamente. Através do seu nariz, sempre inspirando e expirando. E agora, projete as sensações da sua região do estômago. Inspirando e expirando. Essas sensações estão descendo pelos seus quadris e vagarosamente chegando às suas pernas. Inspirando e expirando. Deixe as sensações descerem mais e mais enquanto você entra profundamente em estado meditativo, desviando toda a sua atenção para dentro de si mesmo. Você está fazendo uma viagem ao seu próprio interior, entrando em contato com seus processos íntimos. Sinta o seu corpo flutuar como se vocês estivessem nas nuvens. E a sua mente entrar dentro de si mesmo, entrando em contato com seu inconsciente, o seu subconsciente. Você está relaxado em uma sensação de bem-estar, paz e plenitude interior. Inspirando e expirando. As sensações agora chegam aos seus pés. Sinta os seus pés, a planta dos seus pés, os dedos dos seus pés. Inspirando e expirando. Você está em estado de profunda meditação, sentindo o seu corpo flutuar, sentindo meditação invadindo todo o seu ser. Você está seguro nas mãos da espiritualidade. O seu anjo da guarda, neste momento, está aqui ao seu lado, pegando na sua mão. Peço a todos, neste momento, que metalizem a sala do Hospital Espiritual Bezerra de Menezes. É uma sala iluminada, com luzes azuis, cor de rosa, laranja. No alto, você vê Jesus Cristo envolto em um círculo de luz rodeado de anjos. E ao seu redor, os espíritos de luz, os anjos da guarda, a equipe médica de Dr. Fritz, já emanando luzes na direção do seu corpo. Você está deitado em uma cama do Hospital Espiritual Bezerra de Menezes, sendo atendido pela espiritualidade. De olhos fechados, você sente o seu corpo flutuar. E sente ao seu redor, a equipe espiritual emanando luzes e vibrações magnéticas. Vamos agora iniciar a limpeza espiritual do seu espírito e do seu perispírito, fazendo a limpeza da sua alma. Peço a todos nesse momento que mentalizem e visualizem os espíritos de luz emanando luzes multicoloridas em direção ao seu corpo espiritual, à sua alma, ao seu espírito e seu perispírito, para retirar as manchas escuras impregnadas na sua alma. Nós sabemos que, ao longo dos dias, devido às agruras e aflições da vida, devido a mágoas e ofensas, muitas vezes o nervosismo, a chateação, a mágoa, o rancor, deixam marcas escuras no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Essas manchas escuras precisam ser higienizadas do nosso ser para que possam ser levadas para sempre e não se transformem em enfermidades. Portanto, nesse momento, os espíritos de luz estão emanando luzes multicoloridas para fazer a higienização. Sinta essas luzes penetrando na sua alma e retirando as manchas escuras e higienizando o seu espírito e o seu perispírito. Sinta todas as mágoas evaporando do seu ser, como o éter, e sendo levadas, como as folhas secas das árvores, são levadas pelo vento. Nesse momento, todas as sensações ruins, negativas, as tristezas, as invejas, o seu nervosismo, os seus medos, os seus traumas, o estresse e a ansiedade estão sendo levados do seu ser. Eles impregnaram o seu espírito de manchas negras e essas manchas estão se desprendendo. Aproveite para libertar, libertar-se de todas as mágoas, essas sensações, essas energias venenosas. Liberte o seu pensamento de tristezas, de pensamentos deprimentes e negativos. Liberte o seu coração de emoções negativas. Tire do seu coração toda a negatividade. Tire da sua mente toda a negatividade. Sinta a higienização acontecendo no seu ser. Você está agora higienizado, limpo. O coração purificado, a sua mente está purificada. Ficaram os seus pensamentos apenas as experiências positivas, as lições de vidas, a autoestima, a coragem, o otimismo, a autoconfiança. O seu coração está cheio de caridade, de amor, de confiança, de bondade. Nesse momento, estamos completamente higienizados e fortalecidos emocionalmente, prontos para receber o tratamento a partir de agora. Nesse momento, vamos iniciar as cirurgias espirituais. Pedimos a todos que mentalizem a equipe médica emanando luzes multicoloridas em direção ao seu ser. A equipe médica emanando foco de luzes azuis, foco de luzes vermelhas, foco de luzes laranjas, foco de luzes verdes, foco de luzes lilás. São foco de luzes que fazem com que você sinta um calor quando a luz penetra no seu ser. Foco de luzes multicoloridas. sinta a sensação dessa luz penetrando no seu corpo emocional e no seu corpo físico. Essas luzes agora estão sendo direcionadas para a região enferma do seu corpo. Você que passa por uma enfermidade na pele, você que passa por uma enfermidade no coração ou no pulmão, você que tem uma diverticulite, você que tem um mioma no útero, você que tem um problema de visão, você que tem uma ferida na pele, você que tem células cancerígenas, tumores, miomas, você que tem uma doença do corpo físico, uma doença no rins, no fígado, no estômago, seja qual for a sua doença, perceba que a espiritualidade está direcionando as luzes para a região enferma. Nesse momento, você está recebendo as vibrações de cura, essas energias magnéticas. Essas vibrações agora cicatrizam suas feridas, retiram miomas, retiram tumores, retiram células cancerígenas, regularizam as funções dos seus órgãos vitais, regularizam as funções do seu coração, dos seus pulmões, curam sua vista, curam as enfermidades do seu estômago, da região estomacal. Você está tendo as suas funções vitais regularizadas, suas feridas cicatrizadas. Você está sentindo agora um bem-estar, o alívio de suas dores. Sinta a espiritualidade atuando no seu ser, aplicando luzes multicoloridas. Você está sendo tratado, curado. Peço a cura nos olhos, peço a cura no coração, peço a cura no estongo, peço a retirada de nódulos na tireoide, peço a retirada de células enfermas, na mama, no peito, peço que a espiritualidade busque encontrar qualquer enfermidade no corpo, de todos os irmãos, de todas as irmãs aqui presentes. As ações dessas luzes multicoloridas estão acontecendo no seu ser. E você está recebendo a cura. Você está recebendo a restauração da sua saúde. Essas luzes divinas fortalecem o seu mecanismo, o seu organismo, retiram enfermidades e curam. a sua saúde. Nossa meditação está chegando ao final, sabendo-se que o tratamento vai continuar por toda a noite, durante toda a madrugada, até o amanhecer do dia. Por isso pedimos a todos que durmam de roupas claras, durmam de roupas brancas, facilitar o trabalho da espiritualidade. Nesse momento, sinta o enorme bem-estar de ter o corpo purificado, a mente purificada, o coração purificado, e o seu corpo tratado espiritualmente. Vamos fazer a contagem de cinco até zero, para sairmos do estado de meditação, voltando à nossa plena consciência. Agradecidos pelo tratamento, e sabendo que o tratamento e as cirurgias vão continuar durante toda a noite, e durante toda a madrugada. Comecemos a contagem regressiva, para voltar ao nosso estado de consciência. Cinco, comece a abrir os seus olhos, e aproveite para agradecer a Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai, por enviar os seus mensageiros, por estar permitindo o tratamento espiritual, a cura de nossas enfermidades. Obrigado, Senhor. Quatro, abra completamente os seus olhos, e agradeça a Jesus Cristo, que está aqui presente conosco, com sua luz divina, banhando esta sala, com as bênçãos de cura, de fortalecimento, com as vibrações magnéticas, que permite que a equipe de Dr. Fritz, trate a todos. Obrigado, Jesus. Três, você já abriu completamente os seus olhos, você está voltando plenamente à sua consciência, e aproveite para agradecer a espiritualidade aqui presente. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, obrigado, Dr. Fritz, obrigado, Imara, obrigado, Irmã Sheila, obrigado, Chico Xavier, obrigado, André Luiz, obrigado aos nossos anjos da guarda, aqui presente. Obrigado aos médicos, aos enfermeiros, e aos obreiros de Cristo. 2. Abra completamente os seus olhos, volte a si, sente-se normalmente na cadeira, você já está de volta para a nossa sessão de tratamento. e 1. Estamos todos acordados, completamente desconscientes, voltando plenamente à sessão de tratamento. Pedimos a todos os irmãos e irmãs que deixem as suas mensagens, compartilhem conosco as sensações que tiveram, como foi o seu tratamento, o que sentiram, o que ouviram, as luzes que viram. Se houver dúvidas, também pode colocar. Compartilhe conosco a sua experiência. Enquanto isso, façamos a oração poética de hoje. Oração, a fé que cura. Acompanhe conosco. Fé que cura. Ó Deus, fonte primordial de toda a vida, teu sopro anima a alma em amor com vida. E com gratidão celebra o dom de existir, em ti, a cura para o corpo e para a alma evoluir. Teu poder insondável em sua grandeza é bálsamo que alivia toda a tristeza. Em cada prova, vejo o caminho da libertação e em cada luta a promessa da tua bênção. Na alegria pura de cada novo dia, reconheço, Senhor, tua sagrada magia. É o artista que pinta cor do meu viver e em tua lembrança a esperança faz renascer. Ó Pai, que cura as doenças mais profundas. Nas orações encontro respostas fecundas. Tua palavra é a chave para a verdadeira paz. Sob tua proteção a certeza que satisfaz. Nas horas de dor, vossa mão que me sustenta e no silêncio e no silêncio da prece, a alma se acalenta. Com a fé que cura, a esperança se refaz e na força da oração reencontro a minha paz. faz renascer, Senhor, a esperança nos corações. A tua misericórdia encontro as soluções. Que esta oração seja o começo da cura e que na fé a minha alma se depura. que os fracos encontrem em ti força renovada, que os inválidos vejam a jornada iluminada aos desamparados da tua luz, o teu amor, para que sintam tua presença, ó Criador. Na tua infinita sabedoria, busco o entendimento que a fé seja meu guia, o meu alento. Na prece sincera, o Espírito se fortalece e em teu amor divino a alma se enobrece. Que cada palavra desta oração alimente a minha alma, que floresça em milagre visíveis a todas as pessoas, que os sofrimentos se desfaçam como neblina e que a cura se revela pura e cristalina. Ó Deus, em ti confio a minha vida, a minha sorte. Na fé que cura, encontro o norte. que todos que recitarem confirmou esta oração, encontre em ti a cura, a paz e a libertação. mensagem, irmã Cheira, psicografia, Ari Lima, equipe, Bezerra de Menezes. oração, a fé que cura. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, chegamos aqui ao final do nosso tratamento espiritual, da nossa cirurgia espiritual. Gostaria de fazer a fluidificação do copo de água para bebermos e no final vamos ler algumas mensagens. Vamos fluidificar nossa água, colocando o copo de água na sua frente, coloquemos as mãos sobre a água e vamos pedir a espiritualidade que traga uma medicação para a nossa cura. Acompanhe com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, já fluidificamos a nossa água, podemos beber. a medicação de hoje. Vamos ler algumas das mensagens que as irmãs e os irmãos compartilharam conosco. Muitos pedidos de orações, deixem os seus pedidos aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui. sinto muita paz, obrigado Senhor pela vida que me deu, gratidão e muita fé. Deus abençoe minha vida com amor. Rita de Cássia, um abraço, querida irmã. Agradeço aos irmãos espirituais e aos médicos espirituais, aos enfermeiros e obreiros, gratidão. Neide Trajano, Nilva Ávila, Nilva Ávila, gratidão por este tratamento maravilhoso, sinto-me fortalecida e renovada. Senti uma leveza e uma harmonia muito boa. Gratidão, Maria da Conceição. Tânia Coxa, senti muitas cisgadas no abdômen, câimbra nas pernas e uma luz verde muito forte. Gratidão. Que bênção, irmão. Gratidão à equipe espiritual e a Jesus, Marcelo Farmácia. Gratidão aos médicos espirituais, doutor Bezerra e Menezes. Vânia Couto, vibrações de cura para a Aparecida, Tirapanicouto. Muitos pedidos de cura chegando, que Deus abençoe a todos. Adormeci, muito alívio, gratidão auxiliadora. Gratidão, gratidão a todos os mestres. Cristina Krieger. Senti alívio em um peso e um peso no coração. Estou muito tremor, fiz bariátrica, perdi a massa gorda e sinto muito frio e fraqueza. Célia Regina, Deus te abençoe. Durma tranquilamente hoje, não faça muito esforço, irmã, que amanhã você já vai se sentir melhor. Eu vi meu falecido marido junto e senti um enorme calor no corpo inteiro. Cidália Castro. é normal durante o tratamento encontrar os nossos entes queridos. Senti muita vontade de chorar, diz a Ilzamar. Que assim seja gratidão, Maria Luiz. Boa noite, Silvana. Gratidão eterna, Célia. Muito bem. Continue deixando, mandando, enviando seus seus mensagens, seus compartilhamentos. Que Deus vos abençoe. Nós vamos começar uma nova corrente de orações aqui. Deixa eu pegar aqui o link da corrente de orações. Nós vamos começar a nova corrente de orações nos próximos dias. Deixa eu colocar aqui o link da corrente de orações. Já vão deixando aí, se inscrevendo na nova corrente de orações. Nós vamos avisar quando vai começar. Vai começar essa semana. Já está programado. Nós só estamos organizando direitinho a corrente de orações. Coloquei um link aí para vocês se inscreverem. Vou colocar também o link do nosso curso Viva Sabiamente o Seu Dia. Esse curso que vai ajudar muito vocês a viver o dia em plenitude. Colocando aqui o link do curso. Deixa eu colocar aqui o link das músicas. Deixa eu colocar aqui o link das músicas. só um minutinho. Mandar para vocês aqui o link das músicas que nós vou colocar aqui para vocês. A música A Natureza Traz a Cura Essa música ficou muito bonita. Estou colocando aqui o link. Quem quiser já guardar o link A música A Natureza Traz a Cura Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar o link de outra música aqui. Deixa eu ver se temos outra música aqui. Temos também. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Só um minutinho. Colocar o link aqui com várias músicas aqui para vocês assistirem aqui. Várias músicas da equipe Bezerra. Depois comentem se vocês gostaram das músicas. Bom, que Deus vos abençoe e vou terminar colocando novamente a música aqui, uma música final para fechar nossa sessão de tratamento hoje. levante a cabeça o sol vai brilhar mesmo na dor é tempo de recomeçar supera as tristezas confia em Deus ele caminha sempre junto aos seus nas pedras nas pedras encontre a força para seguir o sorriso a coragem para resistir a serenidade vem quando você crer que o amanhã com Deus será de fé levante a cabeça não tema o que virá com Deus ao seu lado o melhor se fará aprenda nas derrotas cresça no amor a vida é mais leve quando a fé no Senhor olhe a vida com olhos de criança não se leve tão a sério tenha esperança tudo nessa vida um dia vai passar e o amanhã com Deus será de paz no olhar nas quedas encontre a força para seguir no sorriso a coragem para resistir a serenidade vem quando você crer que o amanhã com Deus será de fé levante a cabeça não tema o que virá com Deus ao seu lado o melhor se fará aprenda nas derrotas cresça no amor a vida é mais leve quando a fé no Senhor os infortúnios não podem te parar com fé você sempre vai se levantar acredite acredite a dor também ensina e em Deus a vida se ilumina levante a cabeça não tema o que virá com Deus ao seu lado o melhor se fará aprenda nas derrotas cresça no amor a vida é mais leve quando a fé no Senhor um o급 o O o o o o o Legenda Adriana Zanotto